Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como de praxe, primeiro vídeo de segunda-feira, primeiro vídeo da semana, a gente vem aqui no canal e deseja uma ótima semana pra todos nós, nos nossos objetivos pessoais, que a gente consiga conquistar tudo o que a gente almeja, mas também uma ótima semana pro Atlético, onde ele consiga se recuperar no Campeonato Paranaense, onde a Piazada acabou perdendo pro perário, mas tem toda a possibilidade de deslanchar na competição, conseguindo vitórias em sequência, mas também, principalmente, acho que o foco da semana não pode ser outro, né? O foco da semana é sim a Copa Sul-Americana, um dos focos do Atlético, um dos principais objetivos do Atlético na temporada é entrar forte na Sul-Americana, afinal, o formato que acabou alterando da temporada passada pra essa temporada, primeira Copa Sul-Americana, onde teremos a disputa iniciada numa fase de grupos, né? Já tivemos a pré-Sul-Americana, mas a Sul-Americana, de verdade, começa agora numa fase de grupos, mas diferente da Libertadores, que também tem fase de grupos, o Atlético não pode dar mole. O mole que o Atlético deu nas últimas duas temporadas, acabando perdendo pra Penharol e Buca na última rodada e ficando em segundo do grupo, não tem essa possibilidade. O Atlético precisa focar em cada jogo, apesar de não ser adversários tão famosos, adversários tão consideráveis no cenário sul-americano, tão tradicionais. A camisa do Atlético certamente é a mais pesada, a história do Atlético certamente é a mais vencedora do grupo, mas o Atlético precisa ficar, ó, olho aberto, olho aberto. Contra o Metropolitanos na Venezuela, contra o Melgar no Peru, mas principalmente contra o Alcas, eu considero o adversário mais forte do grupo, o adversário mais capacitado, que pode realmente tirar pontos do Atlético e perder qualquer ponto nessa disputa, nesses 18 pontos possíveis, é complicado, assim, porque você tem uma disputa ali de quase matar ou morrer. Afinal, só se classifica um pra, na próxima fase, enfrentar os terceiros lugares dos grupos da Libertadores, né? Então, não tô aqui pra discutir o formato, se você considera o formato bom ou se você considera o formato ruim, você pode comentar aqui, deixa seu like, se inscreve no canal, mas comenta, participa, aumenta nosso engajamento e a gente pode entender o que vocês estão querendo ver aqui no canal, qual tipo de discussão, qual tipo de vídeo. Mas o vídeo que eu venho trazer agora é um vídeo muito legal e eu adoro fazer esse tipo de vídeo, porque eu falo o seguinte, qual escalação eu entraria contra o Alcas? Repetindo, acho o adversário mais complicado do grupo, acho que jogar fora, jogar no Equador, contra essa sensação do futebol local, porque o Alcas é um time que surpreendeu muito na última temporada, é um time que acabou ficando em quarto lugar no campeonato equatoriano, tem uma boa equipe, acabei vendo jogos do Alcas, vi o jogo do Alcas contra o Equil City, onde o Alcas acabou confirmando a classificação pra disputa da Copa Sul-Americana, metendo um sonoro 3x0 depois de ter vencido o primeiro jogo por 2x1 e também vi o jogo contra o Delfim, jogo local no campeonato equatoriano. Então, tô com um conhecimentozinho da equipe e eu quero trazer alguns pontos pra gente debater. Qual o time titular que o Atlético deve entrar em campo nesse confronto dificílimo no Equador? Repito, confronto dificílimo, não vai ser fácil, apesar de não ser um time de grande camisa ou não ser um time tradicional. Vamos respeitar o adversário, não somos melhores que ninguém enquanto isso não for provado em campo. Pré-jogo, não adianta falar que a equipe é melhor, que a equipe é maior, que a equipe tem estrutura, não adianta. O que se resolve é em campo. O futebol tá super equilibrado e a gente vai entender onde a qualidade do Atlético pode traçar uma estratégia possível pra derrotar, repito, o bom time do Alcas. E outra história, eu não sei quem vai jogar, não sei quem não vai jogar no Alcas. O time equatoriano teve uma série de problemas em relação à Covid e acaba que a gente não tem certeza de quais jogadores vão realmente ser relacionados. O clube falou que a maioria vai acabar voltando e ficando à disposição, mas enfim, não sei. Então vou me basear no que eu vi nesses dois jogos, vou me basear no meu estudo. No gol, Santos. Não tem conversa pra ninguém. Santos, titular absoluto, goleiro de seleção brasileira, ídolo importantíssimo na conquista de 2018, chega em 2021, eu acho, com mais segurança, com mais experiência, sendo um goleiro mais preparado e talvez até mesmo um goleiro melhor do que era naquela disputa onde ele foi essencial em vários momentos, disputa de perna contra o Bahia e tudo mais. Na lateral direita, eu já expliquei aqui porque eu gostaria de manter o Eric, mas vou explicar mais uma vez. O Atlético, quando ele se defende, ele tem uma linha de quatro. Mas quando o Atlético ataca, o Richard volta, vira um terceiro zagueiro e o lateral direito, que no campeonato brasileiro era o Jonathan, vira um meio campista e o Abner vira um ponta. Então pensa essa configuração comigo. Três zagueiros, três jogadores de meio campo, dois jogadores abertos e dois jogadores na frente. Cara, se você botar o Kelvin, o Kelvin vai ter que fazer esse movimento de sair da lateral e ir pro meio. O Kelvin não tá acostumado a fazer esse movimento, o Kelvin não tá acostumado a jogar no meio campo, então não acho que faça sentido botar o Kelvin. O Marcinho ainda não tem condição de jogo, ao que tudo indica. Então pra mim, a melhor opção ali é o Eric. E vou destacar um jogador do Alcaz, que eu vou falar depois, vou falar em outros vídeos, quando eu vou listar as principais qualidades do Alcaz. Mas já vou citar logo aqui. Luiz Kahn, atacante de lado, fez dois gols contra o Goi, aqui o City. Jogador rápido, jogador habilidoso, jogador que vai tentar um contra um contra o Eric em vários momentos, tentar buscar o fundo, tentar buscar um drible. Então acho que essa noção defensiva que o Eric traz pra posição também é muito importante. E vamos falar da zaga agora, né? Então Santos, Eric, uma zaga formada por Zé Ivaldo e Pedro Henrique. Por que eu escalaria o Zé Ivaldo em relação ao Aguilar? O Alcaz tem o atual artilheiro da Sul-Americana, que é o atacante argentino Fred Svazk lá. É um cara com nome extremamente complicado. Mas é um atacante forte, é um atacante de contato físico, é um atacante que se você não se impor fisicamente, ele vai acabar te engolindo. Então acho que você ter um zagueiro de uma cobertura maior, que é o Pedro Henrique, e um zagueiro pra esse contato, pra disputar com o atacante argentino do Alcaz, que tem um nome difícil, eu acho que o Zé Ivaldo é a melhor escolha, contando que a gente não vai ter o Thiago Heleno. Então, seguindo o time Santos, Eric, Zé Ivaldo e Pedro Henrique, e pra terminar a linha defensiva, e acho que vai ser muito importante, o ponto fraco da defesa do Alcaz é o lado esquerdo. Então acho que o Abner se mandando, buscando fundo, não se contentando em cruzamentos de intermediária, tentando ser aquele lateral agudo que a gente viu principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro, e eu acho que pode ajudar bastante. Então, com o Abner, eu encerro minha linha defensiva de Santos, Eric, Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Abner. Agora vamos pro nosso meio campo, né? O nosso meio campo que eu acho que vai ser escalado, e eu acho que vai ser escalado de maneira correta. Richard e Cittadini fazendo dupla de volantes. O Christian, pra mim, tem tudo pra ser titular, e o jogador mais importante desse meio de campo ao longo da temporada. Mas por que eu escalaria Richard e Cittadini? Como eu falei, o Alcaz é um time muito físico, não se resume ao seu centroavante. Todas as ações do Alcaz passam muito pela capacidade física que o time tem de fazer uma transição, de chegar no ataque, de se impor em relação ao adversário. Então você tendo essa dupla pra proteger nossa defesa de Richard e Cittadini, que é uma dupla mais física, é uma dupla mais preparada pra um jogo de contato, tem uma noção defensiva maior, eu acho que a gente ganha mais do que tendo um Christian num primeiro momento. Destacando mais dois jogadores que vêm sendo muito importantes pro time do Alcaz, Tapieiro e Quinones. Uma dupla de volantes, o Tapieiro, um cara mais cerebral, quase um ritmista ajudando a saída de bola, e o Quinones, um cara da pressão, um cara de muita força física. Então acho que Richard e Cittadini vão transformar nosso meio campo em um meio campo mais competitivo, um meio campo de duelo, um meio campo físico, um meio campo pra um jogo pegado, pra um gramado que não é tão bom. O Cittadini tem o jogo aéreo, o Richard tem o jogo aéreo, o Cittadini é um cara que gosta de crescer em jogos relevantes, e é sim um jogo relevante, então essa seria minha dupla de volantes. Pensando numa linha de três, eu manteria também a linha de três titular, de Canezinho, Nicão e Carlos Eduardo. Canezinho sendo um cara pra ajudar e atrapalhar na saída de bola do Alcaz, é um cara que marca muito bem, preenche muito bem os espaços, e traz um toque criativo quando ele vem jogando no meio campo. Vai ter muita dificuldade pra jogar no meio campo, afinal o Alcaz é um time que gosta muito do setor, tem domínio do setor, é um time físico repetindo, isso precisa ser muito bem destacado, então acredito se Quinhones e Tapieiro estiverem num bom dia, o Canezinho vai ter muito pouco espaço, mas confio na potência do Canezinho, e também não vejo outra solução muito melhor no elenco. O Nicão, obviamente, nosso melhor jogador, o cara que pode fazer algo diferente, acho que o Nicão pode e deve testar mais finalizações de longe, acho que pode ser uma solução pro Atlético chegar ao gol, agredir o gol do Alcaz, então ter o Nicão ali vai ser importante, porque é um jogador agressivo, é um jogador de qualidade, é um jogador que consegue trazer esse toque mais qualificado pro último terço, então espero que ele continue sendo aquele camisa 10, que tem capacidade de acelerar, desacelerar, finalizar, chegar na área, vir buscar jogo, eu acho que o jogo do Atlético passa muito se o dia do Nicão tá bom, ou se o dia do Nicão não tá bom, porque é um jogador de sistema, um jogador que se tiver bem, vai potencializar Canezinho, vai potencializar Cittadini, vai potencializar Carlos Eduardo, vai potencializar Kaiser, então acho que o Nicão é um jogador bem relevante. O Carlos Eduardo, natural, a presença do Carlos Eduardo, pro drible, pro jogador de velocidade, pra puxar contra-ataque, vai ser um jogo, em alguns momentos, é lá e cá, assim, então o Atlético precisa ter essa fonte de saída, que é o Carlos Eduardo, e além disso, vai ser muito importante pra ajudar o Eric, ali na recomposição pelo lado direito, lado direito de ataque, não, lado esquerdo de ataque do Alcas, lado direito de defesa do Atlético, que é muito, muito potente, com o atacante Luiz Cano, vem fazendo gols, vem fazendo boas partidas, jogador de drible, então acho legal você ter o Carlos Eduardo ajudando ali, junto com o Eric. E pra terminar, Renatito Kaiser, acho que é um cara que pode incomodar bem a defesa do Alcas, é uma defesa que tem algumas fragilidades, é uma defesa muito física, mas é uma defesa de pouca mobilidade, eu pensei em botar até Kaiser e Babi, pensando num jogo mais longo, mas acho que se você tiver Kaiser e Nicão, Nicão que costuma receber bem essa bola, e gerar jogo, num cara que faz um pivô ótimo, eu acho que você já está bem designado a começar a gerar jogo, a partir de lançamentos, repetindo, o time do Alcas tem uma pressão muito, muito, muito boa, então não se espantem se o Atlético optar por lançamentos, ou até mesmo chutões em alguns momentos, lembrando que a saída de bola do clube, foi um dos principais problemas na reta final da última temporada, trazendo um pouquinho de conhecimento sobre o Alcas, trazendo um pouquinho de conhecimento sobre o Atlético, então só para repetir a escalação, Santos, Eric, Zé Ivaldo, Pedro Henrique e Abner, Richard, Cittadini, Canezinho, Nicão, Carlos Eduardo, e Renato Kaiser, é esse o Atlético que eu entraria em campo, para começar nossa jornada, em busca do B da Sul-Americana, uma conquista que o torcedor do Atlético, está olhando com certo carinho, falando assim, eu já te conheço, eu já te conheço, eu sei como você é, então, que o Atlético tenha toda a condição de fazer uma campanha maravilhosa, uma disputa maravilhosa, e com essa equipe que eu começaria essa disputa, beleza? Tamo junto a nós, rapaziada!